De volta aqui, dando continuidade no vestido, eu já alfinetei a manga na carta, tá? Ela não é uma manga justa, tá? É tamanho 54, minha cliente tem um braço bem gordinho, tá? Ela não quer nada apertado. Fiz uma manguinha assim, bem soltinha, bem confortável, tá? Eu vou agora alinhavar essa manga aqui e vou... E vou colocar a saia, tá? Olha aqui, ó. É uma manga alfranzida que deu na cabeça da manga, né? Olha aqui, ó. Ficou bem do jeitinho que ela queria. E que eu falei pra vocês que eu não vou prender o forro, né? O forro tá solto. Eu vou só alinhavar essa manga aí e... Depois que ela provar, aí eu termino, né? E esse forro aqui vai ser todo embutido aqui, ó. Na hora que for finalizar, vai ser todo embutidinho aqui. Acabamento tudo bem limpinho. Tá bom? Agora eu vou alinhavar essa manga e vou pregar a saia. Então, eu já... Olha. Eu já falei, né? Já alinhavei a manga. A manga já tá certinha. Costuras todas abertas, né? O forro vai ficar solto mesmo, pra provar. E eu já preguei, ó. A saia. Já preguei frente, costa. Ela tá toda aberta, ó. Tá? Apertão aqui, ó. As costas tá todas abertas, eu ainda não fechei, tá? Agora, vou pregar o forro. O corpinho tá preso aqui junto com a saia. Tá? Agora eu vou vir aqui com o forro. Pregar o forro daqui pra baixo. Ele vai embutir isso aqui, tá? Questão aqui de transparência. Vai ficar de uma forma ou de outra. Porque o lese, ele é bem transparente. Não tem jeito. Então, é isso mesmo, né? Já que vai aparecer de uma forma ou de outra. Vamos embutir. Tá bom? E aquele mesmo esquema que eu sempre falo pra vocês. Eu deixo essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do zíper, né? Ó. Eu quero embutir o zíper aqui, tá? Então, o forro, eu só prendo o forro até aqui, ó. Na direção da pence cinto, né? Porque agora o forro vai ser preso no forro. Então, aqui vai ser... Esse pedacinho aqui vai ficar aberto. Vai ficar forro com força, ó. Tá bom? Pra poder embutir o zíper aqui, né? Como eu já expliquei nos outros vídeos. Vestido vermelho, vestido verde. Tá bom? Então, agora aqui a gente vem com esse forro. Pregando o forro. Embutindo. Embutindo aqui, ó. Então, aqui tá o vestido. Aqui tá, ó. Aqui tá o decote, tá? Aqui tá a cintura. Então, eu vou vim... Eu vou fazer desta forma, ó. Pegar o forro. Vou juntar aqui com a costura do corpo e da saia. E vou, ó. Jogar. Tá vendo, ó? Assim ficando tudo forradinho aqui, ó. Entendeu? Foi o que eu falei, é... Vai ficar transparente, então, que fique todo forrado aqui, ó. Quero dizer que vai ficar transparente o quê? O lese, ele aparece a sombra das costuras, né? E não tem jeito de não aparecer, porque ele é fino. Ele é bem fininho, ele aparece. Então, aqui o ideal é fazer costura francesa, tá? Eu vou deixar ela provar primeiro. Mas aí, eu não sei se eu vou fazer francesa aqui, por quê? Ela é gordinha, né? E ela falou pra mim que ela tem facilidade de engordar. Então, talvez aqui eu deixe aberta, por causa desse motivo. Que ela pediu. Costuras abertas, caso ela engorde, pra poder soltar. Pra não perder a roupa. Mas o ideal é uma costurinha francesa, tá? E aqui, se eu for debruar, vai ficar uma sombra, né? Vai ficar uma sombra aqui. Então, vamos ver o que que nós vamos decidir depois da prova. Então, é isso. Vamos colocar o forro, né? O forro da saia, que é o forro do corpo, já tá tudo certo. Aqui, ó. A gente sempre faz um pique, tá vendo? Pra se localizar. Aqui sobrou um pouquinho. Com certeza, na hora de passar, esse tecido cedeu. Mas eu já conferi todas as costuras, tá tudo certinho, viu? É um tecido muito fino. Mas sobrou só um pouquinho aqui, ó. Na costura. Vamos refilar aqui, ó. Vamos ver aqui onde é o meio. O meio é aqui. Passa essa caneta fantasminha aqui. Ficar um pouquinho aqui pra não me atrapalhar. E também não ficar sombra, né? Quanto menor a costura aqui, mais estreitinha, melhor. Pra não ficar muita sombra. Então, é isso, gente. Agora é pregar esse forro aqui. Fechar as costas. E chamar a cliente pra provar. Ela provando. Tenho certeza que vai dar pouquíssimo. Se der algum ajuste, vai ser pouco. E aí, terminar. E entregar. Esse tecido aqui é muito gostoso, a viscose. Bem fresquinho. Ela comprou uma elanquinha. E eu falei pra ela, olha, esse tecido é quente, hein? Você vai querer, tem certeza? Ai, eu não sabia. O moço da loja que me deu. Eu falei, então, você tinha que ter vindo aqui pra gente conversar, né? Ainda bem que ela comprou bastante tecido. Apesar que o modelo que ela queria era diferente desse. O tecido não ia dar. Aí, a gente resolveu fazer assim. Mais simplesinho. E aí, eu falei, então, da próxima vez, você vem aqui, a gente conversa, eu tiro suas medidas. E eu te indico o tecido certo. E aí, eu comprei a viscose, né? E a lã que ela levou de volta. Nesse caso aqui, a melhor opção foi a viscose mesmo. Ou você pode usar tricoline bem fininha, né? Pra tá forrando. Porque assim, lese é leveza. Então, você não pode ficar pesando essa roupa. Ela tem que ser leve. É uma roupa de verão, de primavera, de climas... Um clima mais quente, né? Então, a gente tem que deixar a roupa leve, não deixá-la quente. Certo? Olha aqui, ó. Então, vai ficar assim. Todo forradinho. Depois, a manga embutida. Tá? Afinetei aqui pra vocês verem, ó. Então, é isto. Olha aqui. Deixa eu colocar ele aqui no maniquí. Pra gente ter uma noção. Do cadimento. Como vai ficar. Botando a mãozona na câmera, né, gente? Eu chego lá, viu? Sou ainda... Sou novinha ainda no YouTube. Eu chego lá. O importante é a gente aprender, né? Aqui, ó. O meniquinho é pequeno, viu, gente? O cliente é maiorzinho. Só vou ajustar aqui, pra gente ter uma noção, né? Então, ó, tá vendo? Ela tem tudo isso aqui mesmo, de cintura, tá vendo? Ele é bem grande, ó. Ele é bem grande, ó. E o maniquinho é pequeno, tá? Tá bem ajustado aqui nas costas. Pra gente ver. E pra vocês verem, ó. Se eu, olha, que eu ajusto aqui, tá vendo, ó? É bem pouco evasivo. Não é... É só pra dar um conforto, sabe? Porque ela não quis volume, não. Então, abre só aquele tanto que eu falei pra vocês, ó. Tá? Ela tem... Ela tem uns sete de cintura. Esse maniquinho aqui deve ter uns setenta... De cintura. Tá? Aí, então, o nosso vestidinho quase pronto. Então, falta agora terminar de pregar esse forro. Terminar de pregar o forro e... Colocar o zíper e chamar ela pra prova. Certinho? Então, eu volto com vocês no próximo vídeo... Com ele finalizado, tá bom? Beijão pra todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.